Então, o que é a fisiologia da lactação? A fisiologia da lactação é como funciona essa incrível fábrica de leite, né? Porque é uma incrível fábrica de leite, vamos combinar que nós, mulheres, somos seres incríveis, né? Porque a gente, além de gerar uma vida, de colocar essa vida no mundo, independentemente da via de nascimento, a gente consegue ainda produzir nas nossas mamas o leite materno, né? Isso é sagrado, né? Nossa, a gente alimentar um bebezinho, assim, triste, eu fico muito triste, claro, com as mães que não conseguem amamentar, tem mães que eu mesma ajudo e, às vezes, a gente não consegue estabelecer o processo de amamentação por N motivos, né? Mas, de fato, muitas mães conseguem e a gente é um ser incrível de produzir leite, né? Então, a fisiologia da lactação é como que funciona esse processo no nosso corpo e qual é a importância disso, né? Por que que vocês precisam ter esse conhecimento de como funciona o processo de produção e fluxo de leite, tá? Como é que se dá, como é que se estabelece... É, Simone, uma obra de Deus, isso aí. Como é que se estabelece esse processo, né? De produzir leite, de liberar o leite dentro da mama, né? Vocês precisam entender por quê. Porque muitos dos problemas que, né, hoje acontecem com várias mães de produção de leite, poderiam ser evitados se, né, as mães tivessem o conhecimento, né, de como é que funciona esse processo. Que é simples, mas não é. Porque ele é regulado por uma cacetada de hormônios, tá? Então, vou dizer pra vocês, tem muita mãe que eu atendo que a mãe e o bebê estão numa dificuldade muito avançada em relação à produção de leite, tá? Que teria se essa mãe tivesse o conhecimento da fisiologia da lactação já durante a gestação, né? Porque esse é um tipo de conhecimento que se vocês têm gestantes aqui, né? Então, que se vocês gestantes, né, e claro, mamães também, nunca é tarde pra adquirir o conhecimento. Vocês têm já durante a gestação, com certeza vocês já vão prevenir aí uma infinidade de problemas relacionados à produção e fluxo de leite, tá? Vocês devem escutar aí mil e uma histórias de várias amigas, enfim, que não tiveram leite suficiente pro bebezinho, né? O bebezinho que não teve ganho, a mãe que teve baixa produção de leite, né? Tem histórias, mil histórias pra contar e mil histórias que a gente escuta também. Acho que, assim, atualmente, uma das grandes dificuldades das mães que amamentam é a questão da produção de leite, né? A questão do fluxo da produção de leite, de manter, né, esse processo, né, sempre adequado à demanda do seu bebê, tá? Então, como é que funciona esse processo incrível, né? Durante a gestação, vocês, dentro da mama de vocês, né, vocês sabem que durante a gestação, a gente, quando a gente tem a placenta e o bebezinho dentro do nosso útero, a gente tem alguns hormônios placentários, né, que fazem o desenvolvimento da mama de vocês, né? A gente só completa o desenvolvimento da mama durante a gestação. Até a gente engravidar a primeira vez, tá? A gente tem uma mama, né, uma estrutura mamária incompleta, né, subdesenvolvida, tá? Quando a gente engravida, e aí, por ação de vários hormônios placentários, tá? A gente começa a ter o desenvolvimento da mama. Quem aí já percebeu, né, a mama crescer em tamanho durante a gestação, né? Um dos primeiros sinais, na verdade, da gestação é, às vezes as mães nem sabem, ainda que estão grávidas, mas já sentem, né, as gestantes já sentem a mama um pouco dolorida, né, parece que aumentou de tamanho. Já é, né, ação dos hormônios placentários no desenvolvimento da mama. Qual é o desenvolvimento da mama, né, a proliferação de ductos, né, e glândulas, né, o aumento em tamanho das glândulas, tá? Ali em torno, deixa eu me lembrar, depois do primeiro trimestre, eu não me lembro bem qual é a semana agora de cabeça, começa a acontecer uma atividade na glândula, atividade secretora, já lá, né, durante a gestação. E as glândulas mamárias começam a produzir o colostro, já na gestação, tá? Então já tem colostro antes do bebê nascer dentro da glândula mamária, certo? Mas o que que acontece? Esse colostro, ele fica lá quietinho, tá? Por quê? Porque a gente tem, né, hormônios que impedem, tá, a saída do colostro, tá? Impedem que a glândula produza volume de leite de colostro e impedem que esse colostro saia de dentro da mama. Algumas gestantes percebem vazamento de colostro, principalmente no final da gestação, né, e outras não, tá tudo bem, tá tudo normal, certo? Isso não vai determinar a quantidade de leite que vocês vão produzir no pós-parto. Ah, meu leite, a minha mama, né, na gestação não vazou uma gotinha de leite, eu não vou ter leite. Não, não tem, assim, ó, nenhuma relação à saída de colostro ou não na gestação com o volume de leite produzido no pós-parto, tá, meninas? No pós-parto, leia-se, entendam, pós-nascimento do bebê, tá? Porque pode ser parto, pode ser cesárea, certo? Então, após o nascimento. Tá, meninas? Não surtem se não sair o leitinho na gestação ainda, tá tudo certo. O normal até é não sair, porque hormônios placentários, né, mantém esse colostro dentro da glândula. Olha que legal, a natureza, ela é, assim, não é perfeita, né? Poderia ser mais perfeita, mas ela é quase perfeita, que vocês já têm colostro no final da gestação dentro da glândula. E aí, bate aquele desespero quando o bebê nasce, de, meu Deus, eu tô botando meu bebê aqui, ele tá sugando e não tem nada, tá? Não tem nada, nada, nada de colostro. Então, vocês, né, que já estão estudando sobre a amamentação e os processos fisiológicos da lactação, vocês, quando o bebezinho de vocês nascerem, seja por parto, seja por cesárea, a primeira coisa que vocês vão pensar é o seguinte, vocês vão estar relaxadas e pensar que vocês devem focar, né, a energia de vocês no pós-parto, em colocar o bebezinho com posicionamento adequado, ajudar ele a fazer uma boa pega e a manter uma boa instrução, e vocês estarem seguras, confiantes e tranquilas, que aquele colostro que já tá, né, aqui dentro da mama de vocês durante a gestação, esse bebezinho, o bebezinho de vocês vai nascer, vai começar a mamar, e ele vai realmente extrair esse colostro que já tem dentro da mama de vocês, tá? Então, porque o que que acontece? É muito comum acontecer lá na maternidade, né? O bebezinho nasce, ele vai pro peito, e antes mesmo de ir pro peito, muitas enfermeiras, muitos médicos vão lá na mama, vocês vão ver, tá? Na mama de vocês, e vão apertar pra ver se tem colostro. O que que vai acontecer nesse momento, tá? Algumas vezes, na maioria, digamos, tá? Os profissionais vão lá na mama da mãe e apertam de qualquer jeito, sem o mínimo carinho, apertam e não sai nada. E aí, o que que acontece? Muitas mulheres sentem dor, e é óbvio que na dor não vai sair, tá? Já vou explicar pra vocês. E também, vai criar aí, né, uma insegurança por parte de vocês, da mãe, de que não saiu uma gota de colostro. Como assim? Meu bebê tá pedindo pra mamar, e eu não tenho uma gota de colostro. Esse é o início, pode ser o início, né, de um grande problema, tá? Porque uma mãe insegura, de fato, é uma mãe que está sob estresse. E esse estresse, gerado pela insegurança de não ter leite pro seu bebezinho, logo nas primeiras mamadas, leva a uma diminuição da liberação da ostocina, que é o hormônio do fluxo, tá? Então, pensa só, né, só por alguém ir lá e apertar o seio de vocês, e não sair uma gota de colostro, sabendo que, né, já tem colostro dentro da glândula mamária, tá? Alguém apertou e não saiu colostro, obviamente, a insegurança vai ser grande, e aí, gente, mãe estressada não libera leite. Vocês já ouviram a história de lá onde tem vacas produtoras, né, no interior, onde tem produção de leite, vacas leiteiras, né, do gado leiteiro, ela, a vaca esconde o leite, né? Eu tenho família no interior, e uma prima minha, por muitos anos, tinha gado leiteiro, vaca leiteira, e eu ia sempre ir lá, achava incrível, né, o processo de ordem e tal. E ela dizia sempre, né, que as vacas escondiam o leite, né? Inclusive, em alguns locais, eles botam músicas para as vacas, para liberarem o leite, né, para elas ficarem tranquilas, tá? Justamente por quê, né? Porque sob uma condição de estresse, tanto a vaca, quanto qualquer outro mamífero, e nós, a gente não libera o hormônio do fluxo, tá? Meninas, botem as dúvidas de vocês ali na caixinha, tá? Prometo responder as dúvidas de vocês, certo? Então, tá, vocês já sabem aqui, que quando o bebezinho de vocês nascer, seja por cesárea, ou seja, por parto, tá? Vocês vão relaxar e pensar o seguinte, já tem colostro na minha mama, o que eu preciso fazer é me concentrar e me trabalhar na técnica de posicionar o meu bebê certinho, pra fazer, né, pra proporcionar pra ele uma boa pega, uma boa sucção, tá? Tá, e aí o bebê começa a mamar, o que que vai acontecer? Ele vai sugar esse colostro, tá? Considerando que ele está bem posicionado, com uma boa pega e uma sucção eficiente. Se houver dor na amamentação, lesões mamilares, já numa fase muito inicial, meninas, corram contra o tempo. Não esperem, tá? Isso se tornar uma bola de neve, porque não é normal sentir dor na amamentação e lesões mamilares. Isso não é uma condição normal, tá? Não tratem como sendo normal, tratem como sendo um problema, que acontece com muita frequência, mas que tem como reverter, desde que você saiba como reverter essa situação, tá? Então, vamos partir do princípio que o bebezinho de você está bem posicionado, com uma boa pega e uma boa sucção. O que que vai acontecer? Ele vai sugar, e a cada mamada, o estômagozinho dele é bem pequenininho, né? Eu fiz, coloquei um reels, reels, bom, o que quiserem chamar aí, hoje, sobre o tamanho do estômago do bebê, tá? Não sei se vocês já viram, olhem lá, né? Porque a expectativa das mães é bem irreal em relação ao que cabe no estômagozinho do bebê logo que ele nasce, tá? Então, essa quantidade de colostro que vocês produzem, ela é muito suficiente para o bebezinho de vocês, desde que ele esteja, né, mamando de forma satisfatória, com boa pega e boa sucção, e vocês tranquilas e relaxadas em relação a estes processos, tá? E, mais do que isso, né, sempre que o bebezinho de vocês der sinal, sinais de que quer mamar, vocês prontamente coloquem no peito, sem hesitar, tá? Porque quanto mais o bebezinho de vocês acessar o peito para mamar, seja por fome, seja por sede, seja por conforto, por prazer, ele está estimulando a produção e o fluxo de leite, tá? Que, olha só, pensem comigo, né? Seria, seria, o bebezinho de vocês nasce com estômagozinho que cabe de 5 a 7 ml, 5 a 7 ml, 5 ml é uma colherinha de chá, tá? Pensa só, se nasce um bebezinho com estômagozinho tão pequenininho e a mama de vocês jorrasse leite desde a primeira mamada, ia ser um incômodo muito grande, porque esse bebezinho não ia dar conta e a mama de vocês ia empedrar, e isso acontece muitas vezes depois da descida do leite, tá? Já vou entrar nesse, nesse quesito aí, apojadura. Então, imagina só o nosso bebezinho com o tamanhozinho do estômagozinho pequenininho e a mama de vocês produzir rios de leite não faz sentido. Faz sentido, sim, que a produção de leite vá aumentando gradualmente conforme o aumento do tamanho do estômago do bebê. E isso vai acontecer gradualmente nas primeiras semanas, né? E olha que coincidência ou não, mas nesse ponto a natureza é perfeita que o bebezinho vai mamando, né? A cada dia um pouco mais e o colostro vai também aumentando a cada dia e lá entre o terceiro e o quinto dia, período onde o estômago do bebê já está maior, acontece a descida do leite, tá? que é a fase 2 da lactação onde vem um volume maior de leite que é o leite branco que todas querem ver, tá? E essa descida do leite ela é hormonal considerando, né, mães sem fatores de risco para atraso da descida do leite, tá? Não vou entrar agora nesse ponto, existem alguns casos onde a gente tem atraso da lactogênese 2, tá? É a minoria das mães, tá? Não é a maioria, meninas, minoria de mães tem atraso na descida do leite. O que que é o atraso na descida do leite? É quando passa do quinto dia após parto, tá? Mas, ainda assim, até o décimo dia tem descida do leite, certo? Mas, essa é uma condição que não acontece com muita frequência e que se acontecer, a gente precisa nutrir o bebezinho. A gente não vai deixar o bebezinho com fome. A gente precisa alimentar o bebê. Então, o que que a gente faz? A gente mantém a amamentação e a gente complementa a alimentação, tá? Caso aconteça atraso na descida do leite, certo? Tem várias formas de complementar, principalmente na sondinha, com a sondinha, relactação junto com o peito, na colher dosadora, no copinho, menos na mamadeira, tá? Quem quer, né, otimizar a amamentação e estabelecer o processo precisa evitar o uso da mamadeira. Tem situações que é necessária a complementação, tá, meninas? Atraso na descida do leite após o quinto dia é uma situação que a gente precisa, né, junto com o pediatra, avaliar a necessidade da complementação, tá? Então, o que que acontece? Então, eu tô ali, meu bebê nasceu, eu tô colocando ele no peito com a frequência dele, tá? Nas primeiras 24 horas, esse bebê é mais ativo logo depois do nascimento, depois ele entra no estado de sono profundo, é o momento que você tem pra aproveitar pra dormir, tá? O que que vai acontecer? Normalmente, a maioria dos bebês acordam sozinhos, mostrando sinais de que querem ir ao seio, certo? Coloquem o bebezinho de vocês dia e noite no peito. Mas, alguns bebês ainda não se deram conta que nasceram e eles acabam dormindo mais e mostrando menos fome pras mães, pros pais também, né? O que que vocês vão fazer? Vocês vão acordar o bebezinho de vocês caso ele não acorde a cada três horas ou menos, tá? Dia e noite, principalmente na primeira e segunda semanas, até acontecer descida do leite, até ver que o bebezinho tá ganhando peso, que tá tudo bem com a amamentação. Então, vocês vão estipular frequência. Por quê? Eu vou entrar na fisiologia agora, tá? Como é que funciona a produção e a liberação do leite da mama de vocês, tá, meninas? Eu tô ali, tranquila, dormindo ou relaxado, meu bebezinho não tá mamando, tá? O que que tá acontecendo na minha glândula? Eu tenho produção de leite, certo? Na glândula mamária, minuto a minuto, tá? Por 24 horas, a mama de vocês produz leite, certo? Sob a ação de um hormônio chamado prolactina, tá? Que é o hormônio da produção de leite. Prolactina, produção, tá? Quem faz esse controle da liberação de prolactina, que é liberada aqui no nosso cérebro, numa glândula chamada hipófise, a gente libera quando o bebê engata na mama, tá? Ó, considerando, pega e sucção corretas, tá? E por isso que é extremamente importante que a técnica esteja ajustada desde as primeiras mamadas, tá, meninas? Então, o bebê engatou, tá? Fez a pega, começou a sugar. O que que ele, o que que acontece? Ele começa a estimular, né, pela sucção aqui, por vias nervosas, tá? Nervos, vão que a sucção dele vai estimulando até aqui na nossa hipófise, onde ela é acionada e ela vai liberar prolactina, tá? Prolactina pra corrente sanguínea, que é um hormônio, tá? E aí vai pra corrente sanguínea e vai pra glândula mamária. O que que acontece? Então, quando o meu bebezinho tá açougando, ele está estimulando, né, o meu cérebro a liberar prolactina, que é o hormônio da produção de leite e que vai agir na glândula mamária, certo? Essa prolactina que o bebê tá estimulando agora nesta mamada, ela vai, né, alimentar a cadeia de produção de leite na mamada subsequente, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho liberação de outro hormônio chamado ocitocina, também lá na glândula hipófise. Olha como a gente produz leite na cabeça, tá? Por isso que assim, ó, uma mãe, né, que não entende da fisiologia e uma mãe que tá estressada também, né, sob vários aspectos, cansaço extremo, privação de sono, dor na amamentação, né, o emocional abalado, o medo da amamentação, falta de confiança, achar que tem pouco leite, que não tá sendo suficiente, né, tudo isso gera estresse, que vai atuar justamente na liberação da ocitocina, tá? Então, o que que acontece? Antes mesmo de o bebê mamar, quando eu ouvir o chorinho do bebê ou eu pensar que tá na hora de amamentar, a minha hipófise lá já começa a liberar a ocitocina, que é o hormônio que faz a contração da glândula mamária, né? Então, a gente tem a glândula, ao redor de toda a glândula, a gente tem células, tá? Mioepiteliais é o nome. São células, né, que fazem a contração do alvéolo, da glândula. Essa contração vai permitir a expulsão do leite de dentro da mama. Ou seja, se eu não tiver a ocitocina sendo liberada da minha hipófise pra minha glândula mamária, eu possivelmente eu terei baixo fluxo de leite, tá? O que que acontece? A ocitocina, ela é tão, mas ela, eu acho que ela é mais importante ainda que a prolactina. por quê? Porque se eu tiver, porque no mesmo, na mesma região lá na hipófise que a minha, que eu libero a ocitocina, que é o hormônio do fluxo, eu tenho também a liberação de hormônios do estresse. Toda vez que eu tenho estresse alto, de várias ordens, tá, meninas, eu tenho uma menor liberação de ocitocina. E aí o que que vai acontecer? Eu posso estar com a mama cheia de leite, explodindo o leite, tá? Mas esse leite não vai sair. Esse leite vai ficar retido. O bebê vai mamar e vai sugar, 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 e o fluxo vai ser reduzido, tá? Porque a ocitocina que eu deveria, né, deixar agir, não está agindo, tá? Então, mãe estressada, menor fluxo de leite, porque não está deixando a ocitocina ser liberada por conta de hormônios do estresse. Aí o que que acontece quando eu não tenho liberação de fluxo na minha mama? Eu tenho leite represado dentro da glândula, que não está saindo. O que que acontece quando a minha glândula produz 24 horas leite, mas não tem saída. Não tem saída seja porque eu estou estressada, né, ou seja porque o meu bebezinho não está mamando com frequência, tá? Esse leite vai ficar parado. Leite parado na mama é sinal de que não precisa produzir leite. Leite ficou parado na mama, a minha glândula vai entender que não precisa produzir mais leite, porque tem leite parado. Sabe o que que a glândula faz? É um tiro no pé, né, porque a gente, muita mãe pensa que tem que esperar a mama encher, né, ah não, a gente carrega isso, né, é um mito, tá, que a mama tem que ficar cheia, o bebê mamou agora, esvaziou a mama, não tem mais leite. Aí na próxima, até a próxima mamada, né, é daqui três horas, a mama tem que ficar enchendo de leite, né, para o bebezinho ir lá esvaziar de novo. Só que esse tempo de mama cheia, né, que a mama está produzindo, ela vai entender que assim, por que que eu vou ficar cheia, se eu, né, não tem por que ficar cheia, se não tem ninguém extraindo leite. Aí ela libera um fator inibidor da lactação, a própria glândula libera, né, um peptídeo, onde ele sinaliza que não precisa produzir leite. Aí sabe o que acontece? Diminui a produção de leite. Isso quer dizer que o que? Leite parado na mama baixa a produção de leite. Eu não posso deixar leite parado na mama. Eu preciso ter um bebê mamando com frequência para que ele faça uma transferência de leite, ou seja, que ele remova o leite que está dentro da glândula, para que venha mais produção de leite. ou seja, se eu tenho um bebê que está usando chupeta e ficando muitas horas em sucção de chupeta, vai ser um bebezinho que não vai solicitar o peito com frequência, né? Aí ele vai, né, além de questões de confusão de sucção, de ele diminuir o número de mamadas no peito, né? É muito comum um bebê que usa muita chupeta ou, né, chupeta moderadamente, não ter ganho de peso adequado. Essa mama não foi estimulada, porque a mama de você só produz leite porque tem alguém tirando. Porque o sinalizador para a minha mama, né, para a minha glândula e as minhas, né, células nervosas pedirem, né, ocitocina e prolactina é o bebê sugando, tá? Então, acreditar que a mama precisa ficar cheia para o bebê mamar esse, né, é o maior erro que as mães cometem, tá? Acreditar que a mama ela é um estoque de leite, né, que é aquela coisa encheu, aí o bebê vai lá esvazia, agora tem que esperar mais tempo para, né, encher de novo. Ou, amamentação noturna, né, por que que um bebezinho nasce com um relógio embutido de mamar com frequência de dia e de noite, né? Aí eu já digo que a natureza não foi tão perfeita, porque poderia ter nos dado bebezinhos que dormissem a noite inteira, que não necessitassem de mamadas noturnas e que a nossa mama não precisasse, né, ser estimulada à noite, só que a nossa produção de leite é 24 horas. Se o meu bebezinho, principalmente no primeiro mês, dorme a noite inteira, seja porque eu deixo peta, seja porque eu dei uma mamadeira, o que que vai acontecer com a minha mama? Vai ficar leite parado e a minha glândula vai entender que não precisa produzir leite e aí vai diminuir a produção de leite, meninas, tá? Muita mãe dá uma mamadeira antes, na última mamada da noite, dá uma mamadeira bem cheia para o bebê mamar, para ele durar mais horas sem pedir o peito, tá? Muitas fazem isso, óbvio que dá um descanso enorme para a mãe, né, que é mamenta, porque a gente não está acostumado a acordar com frequência de noite, né? Mas o que que acontece? Durante a noite, a gente tem uma maior liberação de prolactina, que é o hormônio da produção de leite, isso já vem embutido na nossa fisiologia, então o que que acontece? Se eu fizer, né, der uma mamadeira para o meu bebê, ficar mais horas dormindo, é óbvio que a minha mama não será estimulada como deveria, e a minha mama, que não é burra nem nada, né, que nosso corpo é inteligentíssimo, vai entender que não precisa tanto leite, e vai diminuir a produção, e eu tenho um bebê crescendo, e uma mama produzindo menos, porque eu não fiz a amamentação noturna, ou porque o bebê acordou, deu uma gemidinha, iria para o peito, e eu dei a chupeta, e ele voltou a dormir, sem ir para o seio, porque eles fazem isso, meninas, tá, sucção de chupeta, faz o bebê, muitas vezes, mesmo com fome, dormir, tá, emendar um outro ciclo, e essa mama não foi estimulada, diminuiu a produção, tá, então outro grande erro, é as mães não, né, amamentarem à noite, principalmente dentro do primeiro mês, porque dentro do primeiro mês, a minha mama está fazendo a calibragem da produção de leite materno, é o primeiro mês que determina o volume de leite que será produzido, sabe por quê? Porque depois do primeiro mês, o estômago do bebê não aumenta mais de tamanho, ele tem um valor sempre, um valor não, ele tem um tamanho de estômago sempre igual, e aí, o que que acontece? É no primeiro mês que ele está estimulando, que ele está aumentando o tamanho de estômago, e que ele está determinando quanto que a minha mama vai produzir, a calibragem da produção de leite, acontece no primeiro mês, e é no primeiro mês que o bebê solicita mais a mama, né, por fome, por sede, né, por prazer, por sucção de prazer, a sucção de prazer que se fala chupetar, né, o chupeito, essa sucção de prazer, o bebezinho não está removendo o leite, né, ele está fazendo uma sucção muito lenta, ele não está fazendo uma sucção onde é nutritiva, mas essa sucção estimula as células nervosas que tem ali ao redor da minha areola, tá, e que vai emitir impulsos nervosos lá pra minha hipófise pra fazer liberação de ocitocina e prolactina, tá, tudo isso que eu estou falando pra vocês, né, se vocês têm esse conhecimento antes do bebezinho de vocês nascer, vocês já sabem, né, que dar uma mamadeira pro bebê dormir mais, né, não praticar livre demanda, que é o que, né, o bebê deu sinal que quer ir pro peito, vou botar no peito, porque isso vai estimular a liberação de prolactina, eustocina, que são hormônios extremamente importantes, tá, claro que existem outros hormônios, tá, que apoiam muito o processo de lactação, tá, é, a insulina, insulina é um grande hormônio, né, então mães diabéticas ou com resistência à insulina tem que cuidar os seus exames, tem que cuidar a alimentação, porque falta, né, de insulina pode levar a uma baixa produção de leite real, tá, mas vamos falar dos principais, é, o que que eu queria falar pra vocês aqui, né, livre demanda não é virar escrava do peito, tá, meninas, não é ficar 24 horas, isso não é qualidade de amamentação, livre demanda é, o bebê deu sinal de que quer ir pro peito, vocês vão colocar no peito, sempre com a técnica PPS, método PPS ajustado, tá, porque as idas dele no peito, né, vão justamente movimentar essa cadeia hormonal, tá, tiro no pé é, controle rígido de mamadas, ou seja, né, ah não, o bebê mamou agora, tá, terminou a mamada, deu uma hora, ele tá pedindo de novo, não, não pode ser fome, porque, beber sua mama é de três em três horas, né, esse é um outro grande mito, tá, bebês mamam num ritmo, cada bebê tem o seu ritmo, tá, então, tem bebês que mamam de hora em hora, de duas em duas, uma hora e meia, de manhã dá uma hora, de tarde dá duas, no fim da noite dá meia hora, né, é, essas variações de bebê pra bebê acontecem, vocês precisam, né, estar segura, estarem seguras de que, né, o bebê está pedindo porque é uma necessidade dele, e como é que a gente vai controlar e saber se ele tá com sede, por exemplo, né, não é só fome, certo, os bebês sentem sede, e daí pensa em dias quentes, os bebês tendem a solicitar mais o peito, e quando o bebê vai mais pro peito, ele remove mais o leite, e essa remoção do leite é que faz a roda da produção de leite girar, meninas, tá, não acreditem que esperar encher a mama vai aumentar a produção de leite, não vai, vai diminuir, tá, desculpa, só falar uma coisa aqui que eu assisti, fiz um curso maravilhoso com uma profissional maravilhosa, tá, que trabalha muito, né, a biomecânica da sucção dos bebês, e ela deu um exemplo assim que, nossa, foi maravilhoso, e eu quero passar pra vocês, é, vocês já devem ter ouvido falar a frase, já devem ter escutado a frase que peito é fábrica, não é estoque, né, já devem ter escutado, né, meninas, vamos lá, vamos pegar esse conceito, tá, quando a gente tem, tá, um estoque, tá, de alguma fábrica, de algum produto, sei lá, qualquer produto, tá, então eu tenho um armazém, sei lá, né, e eu vou estocando o produto, eu vou comprar tudo que eu puder e eu vou deixar o meu estoque cheio, tá, enchi o meu, o meu estoque de produtos, só que eu não tô vendendo, e o meu estoque tá cheio, tá, pra entrar mais produto no meu estoque, eu tenho que vender, né, eu tenho que tirar o que tá aqui dentro, não tenho que tirar o que tá aqui dentro, porque senão não entra mais, não cabe mais, né, então eu preciso vender, quando eu vendo, isso me possibilita que, né, eu vou ter mais espaço pra estocar mais produto, né, a mama é exatamente assim, quando eu tenho mama estocando leite, leite, tá, que as mães adoram sentir a mama cheia, né, mama estocando leite, o que que acontece, eu não tenho mais espaço pra minha glândula produzir mais leite, não é, é como se fosse o estoque, cheio, não tem venda, não entra produto, a mama é igual a um estoque cheio, ela só vai produzir mais leite se alguém tirar o leite que tá dentro dela, tá, e mais do que isso, quando o bebê engata na mama e eu tô sentindo que meu peito tá murcho, isso quer dizer que tem um bebê mamando com frequência, que ele tá removendo o leite com frequência, por isso que meu peito não tem estoque, certo, é uma condição que deve ser assim, meu peito precisa ficar mais murcho pra eu ter sempre produção de leite constante, quando o bebê engata na mama, a mama de vocês produz muito volume de leite na hora que ele engatou, tá, que ele fez a pega e começou a sugar, começa a vir mais produção de leite na hora da mamada, então meu peito tá murcho, não tem leite, não vou botar o bebê pra mamar, vou esperar encher, tiro no pé, por quê? Quando eu boto o bebê e ele começa a sugar, ele começa a estimular ocitocina pro lactina e eu tenho muita produção de leite na hora da mamada, isso é importante que vocês saibam, tá, porque tem muita mãe que não bota o bebê pra mamar porque o peito tá murcho e aí o que vai acontecer? Vai diminuir ainda mais a produção de leite, tá? não é Simone Fantástica essa comparação do estoque? Eu amei essa Catherine Watson Jenna, ela é maravilhosa. Bom, vou responder perguntas, tá, coloquem as dúvidas de vocês aqui, eu tenho cinco minutos se o Instagram me der mais uns minutinhos porque ele me derruba em uma hora, né? tem 30 perguntas, gurias, pelo amor de Deus, tá, vamos lá. Intolerância à lactose tem influência na amamentação? Não tem nenhuma influência, tá? Intolerância à lactose é quando eu tenho uma enzima, né, a lactase que eu não tenho liberação, né, não tenho uma produção suficiente de lactase pra degradar a lactose no meu intestino, tá? Isso não tem nada a ver com a amamentação, certo? É uma intolerância materna, tá, de absorção da lactose, certo? O leite materno é o leite mais rico em lactose de todos os mamíferos, lactose é o açúcar do leite, tá? Esse açúcar do leite dá o sabor doce do leite materno, se vocês provarem, vocês vão ver que é super doce o leitinho de vocês, provem, tá, meninas, provem o leite de vocês, ele é docíssimo. E o bebê tolera grandes doses de lactose, todo bebê tolera. O bebê que não tolera lactose, ele tem um erro inato do metabolismo e ele não pode mamar leite materno. É contraindicado a amamentação pro bebê que tem, né, que nasce com intolerância à lactose. Isso é um erro inato do metabolismo, é detectado no teste do pezinho, tá, e é uma condição raríssima. é incompatível com a vida, meninas, o bebê não tolerar lactose, tá, é diferente de alergia à proteína do leite, tá, são coisas diferentes. Como funciona a descida do leite na maternidade? Geralmente, a apojadura, a descida do leite, quer vir muito volume de leite, né, entre o terceiro e o quinto dia, não acontece na maternidade, meninas, acontece em casa, tá, vocês têm alta no segundo dia ou no terceiro dia até o meio-dia da maternidade, se for cesárea. Então, a apojadura, ela vai acontecer em casa, tá, as mamas de vocês tendem a ficar inchadas, quentes, é, tem muito edema, as mães se estressam bastante com a descida do leite, né, porque estão esperando ansiosamente, quando vem, se apavoram, então a gente tem técnicas pra, né, na apojadura, aliviar os sintomas, tá, não é a aula de hoje, eu farei uma próxima aula, vamos ver aí na sequência sobre intercorrências mamárias, o que que acontece na apojadura, tá, a mama fica mais cheia, mais volumosa, vocês precisam manter a amamentação em livre demanda, se o bebezinho não tá dando conta do recado, vocês têm que fazer uma ordenha de alívio pra não deixar a mama empedrada, engurgitada, porque pode dar mastite, abscesso mamário, tá, tô pegando aleatória aqui as perguntas, Rosane, diz a Ana, bebê que acorda demais de noite, cama compartilhada, é porque cheira leite, também acorda no berço, boa pergunta, tá, assim ó, é uma escolha da família, cama compartilhada ou não, tá, mas geralmente pela proximidade do bebê e da mãe na cama compartilhada, o bebê tende a solicitar mais, tá, pode ser pelo cheiro sim, porque é coisa de bicho, só que sabe o que que eu vou dizer pra vocês, bebês que dormem com a mãe, tá, em cama compartilhada, isso é um processo, é uma estratégia muito facilitadora da amamentação noturna, tá, porque levantar e ir pra outro cômodo é muito trabalhoso mesmo, né, então a cama compartilhada facilita a amamentação noturna, e digo mais, tem artigos científicos, né, assim, já comprovando, estudando que as mães que fazem cama compartilhada com o seu bebezinho, e esse bebezinho acessa o peito, né, com mais frequência, a mãe tá mais disponível ali pra ele, essa mãe produz mais leite do que a mãe que não faz a cama compartilhada, tá, a amamentação tende a acontecer, né, esse processo mais rápido, né, de produção de leite, estabelecimento, né, desse equilíbrio da produção pra mãe que faz cama compartilhada, tá, mas os bebês também acordam no berço, talvez até mais, porque estão distantes, né, da mãe, certo, então, bebezinho acorda na cama compartilhada, acorda no berço também, tá, bebezinho acorda pra mamar de noite, com frequência, também, como durante o dia, alguns fazem ciclos, e estou falando no primeiro mês, né, meninas, depois o bebezinho vai aumentando o ciclo de sono noturno, mas no primeiro mês, o ciclo de sono de um bebê é curto durante o dia e a noite, mamou sono, mamou sono, sono é o que? ciclo de sono de no máximo três horas, no máximo, tá? Ah, boa pergunta da Suzana, a quantidade que o bebê mama no peito em mililitros é igual da mamadeira? Não é igual da mamadeira, tá, meninas? O bebê que mama no peito, mama menores volumes de leite materno, tá? Os bebês que tomam na mamadeira tomam maiores volumes, por quê? Porque o fluxo é constante, tá, na mamadeira e no seio o nosso fluxo não é constante e isso eu não falei pra vocês e eu vou falar agora que o nosso leite ele não sai como uma torneira aberta, o bebê entrou, mamou e jorra leite toda mamada, não, o nosso fluxo é intermitente, tá, a mama libera, reflete sujeção, depois para, aí o bebê continua sugando, entra em sucção, não nutritiva. Daqui um pouco vem um novo reflexo de digestão, a mama libera de novo, o bebê volta a fazer sucção nutritiva, depois diminui, aí o bebê sucção não nutritiva e ele faz esses ciclos, né, de sucção nutritiva e não nutritiva conforme a liberação do nosso leite que não é que nem na mamadeira. Na mamadeira, torneirinho aberto, o bebê mama rápido, acaba em cinco minutos, o estômago super dilatado, mamou mais volume, porque mamou muito rápido, é que nem a gente quando come muito rápido, né, a gente come mais porque não dá tempo do nosso estômago, né, avisar o nosso cérebro que deu, tá, no peito, o bebê mama mais lentamente, mama menos volume, né, porque o nosso leite, ele é intermitente, o nosso fluxo, né, ele não sai o tempo inteiro, tá, isso é importante que vocês saibam também que o fluxo na nossa mama não é constante, por isso, quando a gente dá mamadeira, o bebê fica bem faceiro, mama tudo em cinco minutos e quando vai para o peito, não quer o peito, né, porque na mamadeira é mais fácil e o ser humano é de facilidades, aí o bebezinho vai para o peito e não quer, né, ficar esperando o fluxo, né, então, evitem mamadeira por causa disso, tá, na mamadeira eles mamam mais, sempre mais. vamos lá, Simone, parto induzido com ostocina interfere na amamentação na primeira mamada? Então, parto induzido com ostocina não interfere na amamentação na primeira mamada, por quê, né, como vocês bem sabem, a ostocina é um hormônio que ajuda, né, na contração uterina, tá, a expulsar o bebê de lá de dentro, então a gente tem a ostocina que a gente libera durante o parto, tá, por isso que, né, quando a gente tem o trabalho de parto, tá, se vai acabar em cesárea ou não, né, a gente tem liberação endógena de ostocina e a ostocina atua na contração das células, né, da glândula, então a gente já tem esse processo ativado pelo parto, na cesárea letiva agendada, a gente tem que esperar, por isso que na cesárea tem um gap aí de descida do leite, da apojadura em torno de 24 horas, tá, geralmente no parto entre o segundo e o terceiro dia, no máximo no quarto, vem a apojadura, no máximo, e na cesárea entre o quarto e o quinto, tá, mas a gente sabe que o bebezinho que nasceu de cesárea letiva, se a mãe ficar tranquila, botar pra mamar, mamar colostro, é suficiente, né, o bebê não passa fome até a descida do leite, tá, meninas? Então, né, indução com citocina não interfere na amamentação na primeira mamada, tá? Pergunta da Fonseca Padilha, o maior fluxo de leite é liberado durante os reflexos de injeção, quando não tem o reflexo, quando não tem o reflexo, tem leite? Aí, boa pergunta. Então, assim, reflexo de injeção é, vou falar, vou fazer uma analogia que vocês vão entender, tá? Quando a gente chora, a gente não tem estoque de lágrima no olho, né? Não, a gente não tem bolsa com estoque de lágrima. Daqui a pouco, se me acontecer alguma coisa que bem triste, eu vou chorar muito, né? Isso é um reflexo. Da onde que vem tanta lágrima? Tá? A nossa mama é igual a o choro, né? Ela libera o leite por reflexos, tá? Então, o que que acontece? O maior volume de leite, fluxo, é liberado durante os reflexos de injeção, tá? Que é justamente quando vem muita ostocina e leite, que nem o choro, tá? daqui a pouquinho diminui a ação da ostocina durante a mamada mesmo, tá? E aí diminui o fluxo. Zera leite? Não, tem saída, mas em menor quantidade. Aí a gente olha pro bebê, ele vai estar sugando e engolindo bem menos, tá? Porque não está no momento do reflexo. E durante uma mamada efetiva, a gente espera que o bebezinho e a mãe, né? Porque os dois trabalham juntos, a gente espera que aconteça de dois a três reflexos de injeção numa mesma mamada, tá? Então a gente olha pro bebê e a gente pode contar a sucção e a deglutição dele, que é a sucção nutritiva, e em quais momentos ele está fazendo isso. Isso eu ensino no meu curso também, tá? as mães a identificarem sucção nutritiva e não nutritiva. E pela sucção nutritiva, a gente sabe quantos reflexos de injeção a gente teve, tá? Então, por exemplo, assim, eu botei o bebê, a gente teve o primeiro reflexo de injeção no início da mamada e o bebê parou e nunca mais fez sucção nutritiva na mamada. Pode ser que essa mãe tenha um problema nos reflexos de injeção e que possivelmente esteja relacionado a estresse materno durante a mamada, tá? Porque, né, se eu tô tranquila ali, o meu bebezinho tá mamando bem, eu não tô com dor, não tô com lesão, eu tô relaxada e os reflexos irão acontecer naturalmente. Se acontecer qualquer coisa que eu não permita que esse sistema da ostocina que age por reflexos libera o leite, o fluxo vai ser bem pouquinho. Tem mãe que tá amamentando e tal e acontece a morte de algum parede, a morte de alguém muito querido, enfim, ou algum estresse familiar muito grande, curia, o fluxo, assim, a produção de leite, não é a produção, o fluxo diminui na hora, tá? E aí tem que trabalhar, tem mãe que tem problema no fluxo, não é na produção, e a gente tem que trabalhar daí questões dos reflexos de ejeção, que geralmente estão linkados a estresse materno, tá? O emocional impede muito a mãe de conseguir reflexos de ejeção, tá? Boa pergunta. Gostei. Pergunta Lucilene. Você acha válido o uso de ervas galactogogas 16 dias pós-parto? Já sinto minhas mamas mais murchas. Eu só acho válido, sim, o uso de ervas galactogogas, que ajudam no aumento da produção de leite, se realmente a mãe está com baixa produção de leite, tá? Se o teu bebezinho está ganhando peso, tá? Está tudo bem com ele, e as tuas mamas estão murchas, é porque a tua mama já regulou a produção de leite conforme a necessidade do teu bebê. mama murcha não é sinal de pouco leite, tá? Mama murcha significa que você está produzindo leite no momento do teu bebê mamar. Tua mama não está fazendo estoque. E a gente não quer estoque, né? A gente quer, lembrem sempre, do estoque vazio para entrar mais mercadoria, tá? Então, se a tua mama está murcha, Lu, mas o teu bebê está ganhando peso, tu está deixando ele mamar em livre demanda, com frequência, dia e noite, sem chupeta, sem mamadeira, segue o baile. Não tem baixa produção de leite, e tu não precisa tomar nenhuma erva para aumentar a produção de leite. Muitas mães acreditam que estão com a mama murcha e estão com baixa produção de leite. Uma mãe que acha que tem baixa produção de leite é uma mãe que está em estresse constante e diário. Estresse porque a mãe acha que tem pouco leite leva a baixo fluxo de leite que leva a baixa produção de leite. Certo? Uma mãe insegura é uma mãe que está em estresse porque pensa só o baita estresse que é imaginar que o meu bebezinho não está mamando leite, que eu não estou produzindo leite suficiente para o meu bebê porque a mama está murcha isso num curto prazo de um dia tá o bebê mama eu relaxo vida que segue mas segue os dias em estresse o que vai acontecer? Como eu não tenho fluxo suficiente para sair o leite que eu estou produzindo fica leite parado leite parado a minha glândula entende que precisa diminuir a produção e diminui mesmo aí leva a baixa produção real de leite por conta do estresse né essa é a via tá tá vamos ver aqui mais colher dosadora para recém-nascido qual é a indicada? eu costumo indicar da multi kids ou da buba tá são duas marcas que são bem boas é de siliconezinho que tu controla o fluxo vamos ver aqui leite que sobra na mama deve ser ordenhado? não tá não deve ser ordenhado a gente deve seguir seguir o fluxo da natureza do bebê tá se ele mamou dei o primeiro seio mamou né não quis o segundo e o segundo tá cheio deixa quieto ali o que não pode deixar empedrada e a gente tira o excesso tá mas o que que vai acontecer né a gente não quer ficar produzindo leite demais da conta e nem de menos né a gente quer que a produção de leite seja exatamente adequada a demanda do bebê tá se ele entrar em pito de crescimento a mais a minha produção vai aumentar aumentar se ele né tá mamando tudo que eu tô produzindo né ele não tá mamando tudo que eu tô produzindo a minha glândula tem que entender que tem que produzir menos e é essa sobra de leite na mama que vai fazer a regulação da produção de leite com a demanda do bebê porque a gente não quer produção em excesso porque daí a gente tem problemas de hiperprodução que levam a engorditamento né que leva a mastite excesso excesso de leite na mama é ruim e a gente não quer menos né então a gente sempre vai deixar o bebê fazer o trabalho dele né e a nossa mama vai regular a produção conforme a demanda dele se ele quiser mais a minha mama rapidamente vai entender a nova demanda e aumentar a produção de leite se ele reduzir vai diminuir a produção tá quando que eu preciso tirar o leite da mama se o meu bebê não é efetivo ele não é eficiente na mamada se o meu bebezinho não tá com uma boa pega não tá com uma boa sucção tem freio de língua curto ele é sonolento ele tem sucção débil meu bebezinho não é eficiente aí eu tenho que tirar porque se ele não é eficiente a minha produção vai diminuir aí eu tenho que fazer o que? tratar o problema ver porque que ele não é eficiente e tratar de manter ordenhas na mama porque daí sim se ele não tá extraindo com eficiência minha mama vai diminuir a produção e diminui mesmo então aí a gente faz protocolo de ordenha com bomba sempre depois das mamadas dele pra não deixar a produção cair enquanto a gente trata o problema que é o bebê né deixa eu ver que horas são meninas já é 9h43 o instagram tá me dando tempo a mais porque vocês tem mantido tem me ajudado a manter uma audiência bem boa tá meninas ó 85 mulheres aqui comigo gestantes mamães né acho que não tem papai aqui né acho que minha audiência maior é feminina então a minha audiência graças a vocês têm aumentado cada vez mais eu fico muito feliz né de fazer aqui falar pra 89 né mulheres da onde que eu estaria né falando nesta hora para 89 gestantes e mamães né só aqui que a gente tem né essa ferramenta incrível que é a possibilidade de a gente estar conectada né juntas falando sobre esses temas tão importantes tá meninas tem outras perguntas que eu não consegui responder tá já passei no horário aqui eu espero que vocês tenham gostado tá meninas a Aline meu marido assistiu tudo comigo que legal eu falo eu falo muito para meninas gurias né porque é a maior parte das minhas seguidoras vocês né mas eu sei que tem os pais inclusive quando eu vou atender fazer atendimento online presencial os pais estão sempre juntos ainda bem né os pais fazem muita diferença no processo de amamentação ajudam muito nesse processo e aí eles falam ah Rosane eu te assisto também junto e tal né então aos meninos aos guris tá obrigada por estarem aqui comigo espero que tenham gostado essa live fica salva vai lá para o youtube tá quinta-feira tem live SOS da amamentação estarei aqui às 20 horas e 30 acho que ficou melhor esse horário para nós né para vocês principalmente para mim nove e meia oito e meia está tudo ok tá mas eu acho que ficou melhor né meu esposo assiste também comigo Amanda então tem os maridões aí eu tenho que falar também né para os meninos não só para as meninas marido papais que estudam também amamentação junto com a mãe né durante a gestação e depois nossa fazem muita diferença no processo tá meninas um beijo para vocês boa noite bom descanso fiquem com Deus tá que a semana aí seja em paz para todas nós tá meninas um beijo boa noite acariciem o bebezinho de vocês na barriga conversem com ele ou com ela peçam para os papais conversarem também tá que isso faz muita diferença depois eles se acalmam bastante com a voz do pai também quando o pai conversa tá e para quem já tem o seu bebezinho aí dá um cheirinho no seu bebezinho por mim porque eu estou com saudade de bebezinho que eu não vou fazer mais tá meninas mas todo dia eu cheiro bebezinhos não no online né no online não tem como mas o presencial ai meu Deus é bom demais tá meninas boa noite bom descanso um beijo para todas eu 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 Obrigado.